Fala pessoal, beleza? Trazendo com exclusividade uma das melhores estratégias que eu utilizo para faturar R$100 por dia sem nenhum tipo de investimento. Então eu vou te revelar aqui para que você possa acompanhar, aprender, aplicar e faturar também dólares no piloto automático. São cerca de R$100 por dia sem nenhum tipo de investimento. Vem comigo e se liga nessa dica sensacional. Pessoal, é isso mesmo. Nesse vídeo eu vou te revelar uma das melhores estratégias que eu uso para ganhar até R$100 por dia de renda passiva sem nenhum tipo de investimento. Então se liga nesse passo a passo para que você possa acompanhar, aprender, aplicar e faturar também. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, o link vai estar na descrição e você pode acessar essa plataforma com exclusividade gratuitamente. Você não tem custo nenhum. Então aqui eu vou arrastar essa bolinha aqui pessoal, toda para o meu canto direito. Você vai perceber que eu tenho aqui disponível para saque a qualquer momento cerca de R$1.674. R$100. Se eu entrar aqui, por exemplo, no dólar hoje, só para a gente ter uma ideia de simulação de ganhos, daria aí para mim hoje, para mim sacar R$9.123. É isso mesmo, cara. Parece mentira, mas é totalmente verdade. Vou te mostrar aqui vários saques que eu já realizei dentro dessa plataforma como prova de pagamento. Beleza? Então voltando aqui na plataforma, observe bem como que eu ganho R$100 por dia. Vou entrar aqui agora em histórico. Vou clicar aqui em recompensas, pessoal. Você vai observar muito bem que é um site que faz aplicação no piloto automático. Então você se cadastrando, você ganha um bônus de 50 BKT sem custo nenhum. E aí a plataforma começa a trabalhar para você de forma automática. Ela vai fazendo aplicação aqui de hora em hora, ou seja, a cada 60 minutos. R$6.47, ela acreditou esse bônus para mim. R$7.49, pessoal, ela acreditou novamente. E R$8.51, novamente. Isso aqui é a cada 24 horas ela trabalhando para mim no piloto automático e eu faturando, enchendo o bolso de dólares. É isso que eu quero que você compreenda. Essa plataforma ainda continua pagando. Não sei por quanto tempo, mas continua pagando no piloto automático e você precisa aproveitar essa grande oportunidade. A cada 60 minutos ela me paga 29 tokens. BKT. Vou abrir a calculadora aqui só para me explicar nos mínimos detalhes. A cada 60 minutos ela me paga 29 tokens. Vezes 24 horas, que é o dia. Daria aí, pessoal, 696 tokens por dia, tá? Que eu ganho, tá, pessoal? Observe bem aqui essa conta para que você possa compreender. Então, esse valor aqui é o que eu ganho a cada 24 horas. Se eu entrar aqui agora na plataforma, entrar aqui em perfil, em BKT, vou mudar aqui, trade avançado, vou selecionar essa opção. Aqui eu vou colocar vender e aqui eu vou colocar Bloctano, que é a criptomoeda da plataforma. Lembrando que ela está valendo aqui cerca de 2 centavos de dólar. Se eu clicar aqui em inserir um valor, 696, que me daria aí um lucro, né? De 16 dólares e 70. Se eu pegar aqui no dólar hoje, 16 dólares e 70, eu ganho a cada 24 horas, 91 reais no piloto automático, sem fazer nenhum investimento, sem nenhum tipo de custo para mim, cara. Então, é realmente uma plataforma diferenciada sensacional, que você vai ter o acesso clicando no primeiro link aqui da descrição, cara. Para que você possa aplicar a estratégia que eu estou demonstrando para você nesse vídeo e conseguir faturar também alguns dólares diariamente, tá, pessoal? Lembrando que se eu entrar aqui agora em histórico novamente, voltar aqui em recompensas, eu ganho essa quantidade, pessoal, porque eu já tenho um certo tempo trabalhando na plataforma. Você, ao fazer o cadastro, vai ganhar um super bônus exclusivo. E através desse bônus, a plataforma vai começar a fazer aplicação automática para você também, tá? Mas existem algumas regras aqui que eu vou te explicar daqui a pouco, beleza? Antes, eu quero que você compreenda que você não precisa fazer nada. É literalmente no piloto automático. Você vai ganhando aqui a cada 60 minutos sem parar, tá, pessoal? 24 horas por dia, ó. Você pode acompanhar aí na tela, né, que eu estou demonstrando para você as minhas formas de pagamento, tá? Então, o que eu faço, pessoal? Eu deixo os tokens aqui e ele vai se multiplicando para mim facilmente e rapidamente também, tá? Então, eu vou clicar aqui em perfil, ó. Vamos aqui aos requisitos para que você possa ganhar aqui o seu bônus e a plataforma começar a trabalhar para você no piloto automático, beleza? Você vai acessar o link da descrição e aí você vai cair na tela do cadastro. Você vai preencher alguns dados lá, muito simples, pessoal. E aí, quando você fazer login dentro dessa plataforma, você precisa atentar a essas regras aqui, ó. Verificação do seu perfil. Como que funciona? Você precisa fazer aqui três verificações em três níveis diferentes, tá, pessoal? Nível 1, e-mail validado. Você precisa validar o seu e-mail. Vai chegar um código para você e você precisa ativar a sua conta. Feito isso, você vai partir para o nível 2, né? Onde você terá que validar o número do seu telefone. Então, você coloca o DDD da sua região juntamente com o seu número de telefone. Vai chegar um código via SMS. Você insere aqui e completa o nível 2. Feito isso, você pode fazer o nível 3. Qual é esse nível? Identidade validada, tá, pessoal? Você precisa mandar a sua documentação, tá? Isso aqui é um critério de segurança da plataforma. Então, todos que utilizam, que ganham dólares aí todos os dias, utilizando essa plataforma, passou por esse processo de verificação. Acompanhe que o meu aqui, ó, tá tudo verdinho, pessoal, porque eu fiz tudo certinho, tá? Então, eu validei o e-mail, mandei o número de telefone e também mandei a documentação para a plataforma fazer a verificação completa das minhas informações, beleza? Feito isso, o seu bônus será acreditado imediatamente. Você vai ganhar 50 BKT. A plataforma vai começar a trabalhar para você no automático, tá? Dica importante. Você vai ganhar o mesmo tanto que eu estou ganhando aqui agora, pessoal? Não, é claro que não. Eu já uso a plataforma há bastante tempo, né? E eu cheguei aqui nessa renda passiva, tá? Não é da noite para o dia. Você vai ganhar, mas vai ganhar menos, tá, pessoal? E quanto mais você utilizar a plataforma, mais grana, tokens você vai recebendo diariamente. Com isso, os valores vão aumentando da sua aplicação automática, tá, pessoal? Funciona em stake aqui, ó. Ela fica produzindo tokens para você diariamente a cada 24 horas sem parar, beleza? Se eu entrar aqui agora em saque, ó, eu quero que você observe muito bem essa parte também. É super importante que você saiba que essa plataforma faz pagamentos instantaneamente, ó. Então, isso aqui, pessoal, ó, são valores em dólares em USDT, né? Que eu fiz retirada dentro da plataforma. Só para você ter uma ideia, aqui nesse dia aqui, pessoal, ó, 14 de dezembro, eu fiz uma retirada de 916 dólares, cara. Isso aqui dá quase 5 mil reais, beleza? Então, observe, ó, que tem muitas e muitas retiradas. É a melhor plataforma que paga o USDT sem investimento nenhum para você no automático, tá? Então, aqui eu te ensino, através de outros vídeos, a como se cadastrar, como utilizar e aí potencializar os seus ganhos. Se você não assistiu nenhum vídeo dessa plataforma aqui no meu canal, recomendo você a entrar agora mesmo e assistir a série de vídeos que eu ensino passo a passo, simples e completo, de como você fazer aqui, ó, saques em USDT rapidamente, tá, pessoal? É uma dica super importante. Muitas pessoas cobrarem valores, né, para divulgar para você esse tipo de plataforma. Mas aqui no meu canal, você consegue aprender gratuitamente, sem nenhum tipo de custo, tá? Então, segue as dicas, se liga aí nos vídeos do canal para que você possa ganhar dólares no piloto automático gratuitamente. Beleza, pessoal? Lembrando que o link está na descrição, você pode acessar e fazer o seu cadastro, né? E aí, você consegue trabalhar, sim, nessa plataforma, ganhando muitos USDT. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido essa dica, uma dica importante, plataforma realmente diferenciada, que te paga muita grana mesmo, tá? Se gostou, cara, a única coisa que eu te peço em troca é aquele like maroto. E também, para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. É muito, muito importante para você se lembrar de novos conteúdos que a gente vai disponibilizar aqui no canal, beleza? Grande abraço para você, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade.